Salve galera, tá começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje o que que nós vamos fazer, Marcelão? Tá, tá cheio de fio. Vamos levar uns vídeozinhos. Aí ó, vamos levar o... Como é que é o nome disso? Levar os cones. Levar os cones. Vai cá. Ô... Não? Cart, o nome disso. Ninguém me respondeu, mas... Depois de uma hora. E essa menina mais delícia que tá dormindo aqui, Larissa. E aí, Júlia? Tive que soltar. Gente, daqui a pouco nós vamos tentar fazer alguma coisa diferente aqui pra vocês no canal. Olha aqui tá a minha sogra e o meu sogro, tomando banho de piscina. Léo. Agora vamos lá gravar. Colocar um ouro pra fazer. Colocar um ouro. Gasoso. Tá. E hoje a gente vai gravar diferente. Hoje a gente vai de triblaze. Ó, falando diferente. Vamos deixar os caras guardados. Eu acho que eu precisaria fazer um vídeo aqui antes da gente sair logo. As meninas já foi, né? Na hora que chegar a gente faz, então. E a gente vai gravar lá naqueles prédinhos ali, ó. Os vídeos ali. Bomba. Tá levando até os cone, como é que é o nome disso? Cone? Cone, cone. Pra poder fazer umas trilhas. Vamos lá. Cone. Vamos gravar hoje de mim, hein? Como é diferente? Cone. Eu vou pegar o seu lado e você que eu vou te ir. Tá bom, tem o carro aí? Tá, né? Tá. E aí, Marcelino, vai lá Gente, a gente vai ver se ele consegue fazer a... Gente, eu vou passar ali, ó Fazer o... Você vai ser um cone Você vai ser um cone, tá bom, gente? Daqui a pouco, você vai ser um cone também, tá bom? Que eu vou tentar fazer Você é louca? Vai sim Nossa, não pare de passar carro Podia colocar um cone Pode Não, você tá ruim também Vem aqui Agora o larição E aí, como que é? Moço, os cabelos também se taparam aí, ó Como que é ser uma garota de drift? Muito legal Legal, vai lá Vai ser uma garota de drift Seu fã te vê Bateu Obrigado, Fim Fime Filma, na guila aí É o carro É o carro Vou por de novo, hein? E gente, hoje a gente vai lavar o carro, o Camaro E vamos mostrar pra vocês como é que se lava o Camaro Eu e a Ju, vem Ju Vamos dar uma geral aqui no Camaro E gente, eu já preparei aqui o sabãozinho Com o pano, que a gente vai lavar E pegar a vangueira E vamos ver Tem dois fanecentos? Tem dois Amor, você não deixa aqui não Oi? Agora a gente, a gente tá jogando a água E eu vou lavando Quem nunca lavou o carro do namorado aí? Eu já Já lavou, Ju? Já? Já, gente Eu também É... Comenta aí embaixo se você já lavou o carro do seu namorado É E se você tem vontade de lavar, você comenta também Gente, agora nós voltamos aqui Sempre levante os... Como é que é o nome disso? O para-brilho? Não? É Limpador Limpador de para-brilho Vem, mãe, gostou mais tarde do meu carro? Não, porque da última vez você riscou Ó, gente Só mostrando Por que que ela tá lavando A última vez que ela pintou o meu carro Ela passou tudo A parte amarela da bucha A parte verde, né? Riscou o para-choque do carro inteiro Foi eu Foi você sim Ju, vai jogando água aí, Ju Direitinho, hein? Quero brilhando Depois tem a parte de dentro ainda Não, gente Eu só vou lavar fora hoje Não, a parte de dentro é Ficar o carro sujo por dentro Você paga, eu pago em casa Mais o que eu tô pagando pra você? Cercado, gente Esse vídeo aqui vai dar No mínimo 10 mil likes, filha Gente Se você me dar muito like Eu vou lavar isso daqui Não, ela vai lavar o camaro por dentro Se você me dar muito like Eu lixo por dentro Depois tem que lavar a tua moto Que você ganhou de presente Essa moto aí Ela vai cair até A motinha ganhou de presente Agora vamos no estregue Você quer que eu tenha também? Desliga essa água, né, amor? Vai lá desligar e dá pausa aí Pode ir Levante o outro Limpador de para-brisas Tá gostando, amor? Mais ou menos Mais ou menos? Tá ficando muito limpo não Tem que limpar bem essa parte preta aqui, ó Que você manchou tudo Não, não quero surpresa Tô cansado Não quero Tô cansado de surpresa já Nossa, gente, tá vendo? Eu faço tanto surpresa É, a última surpresa Ficou... Não ficou muito legal, não Eita, amor Eu grudou um negócio aqui Não quer sair mais É, deve ter sido você Que é a tua surpresa É, deve ter sido você que é a tua surpresa Gente Então tá ali A vida não tá fácil pra ninguém, né? Essa pandemia aí, os vídeos dela Vocês vão tão dando like pra ela Ela tá pegando latinha Pegar latinha Fazer o quê? E lavando o carro Lavando o carro? Pegando latinha e lavando o carro O meu namorado O meu namorado também O meu namorado tá desempregado O meu namorado tá tudo mãozinha Pra quem acha que é mentira Tá aqui o saquinho de latinha da Larissa Mostra como que você pega a lata, amor Amor, olha o teu saquinho de latinha Deixa lá, amor Não fica mostrando com os outros O que que tem, ué? Não é vergonha pegar latinha Eu tô falando que não é vergonha Mas fica mostrando com os outros Gente Quem é que eu ia Eu não ia falar não Mas eu vou falar Quem é que cata latinha é ele Pra botar gasolina no carro dele Exatamente Na verdade eu parei agora Agora eu tô andando de moto só Minha moto tá ali, ó Minha moto Gasolina tá quanto, amor? 5 reais 5 reais 5 reais? É Mentira, não tá 5 reais 5 e 20 5 e 20 Faz tempo eu não abasteço Você que paga sempre Não, não existe Que dá E aí, como é que Eu esqueci o nome que fala É um Você tem que lavar as rodas ainda, hein? Não vou lavar as rodas E acelera É uma meia É uma meia Como é que fala, hein? Só pra salvar É só pra Vai secar o carro? Vai secar? Não, ele seca sozinho Não, quando eu comprar meu carro Quando eu comprar meu carro Eu lavo ele pra você Gente Ó Se você Eu vou fazer uma tabela dos carros que eu quero eu comprar E aí eu vou mostrar pra vocês E o que der mais votação de vocês Comentário É o carro que eu vou comprar pra mim Vou comprar uma... Na verdade eu não sei qual carro que eu quero ainda Mas eu vou deixar lá E o que vocês mais votarem eu vou comprar Né, moço? É isso aí Na verdade eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Que eu vou colocar os carros lá Que eu vou ter dinheiro pra comprar Né, Neve? Uma Porsche Não, Porsche Uma Boxer ou uma Panamera Ou você não disse que era um Audi? A gente queria uma Lamborghini Mas a Lamborghini eu acho que não vai dar agora Porque senão teria que vender a moto dela Mas ela quer ficar com a moto Não quer vender Mas eu acho que a gente vai ter que Comprar um carro maior Porque, gente, o Camaro Ele é bem pequeno Então quando a gente tiver um filho Não tem como Abre aí pra mostrar como que é pequeno Não, deixa eu terminar de lavar Depois a gente mostra Seis minutos É... Esse Camaro Ele é muito pequeno E não dá... A gente terminou de lavar o carro Só por fora, como eu falei E vou mostrar um pouquinho De dentro do carro pra vocês Né, amor? Tá sujo Porque ela não limpou Ó, gente Aqui atrás Como eu falei É bem pequenininho, ó Vai lá do outro lado com a Jula Vem cá, gente Olha lá, gente É bem pequenininho Só que na frente que é espaçoso A criança é bem pequenininho Esse carro é pra duas pessoas, na verdade Mas se a gente tiver um bebê O bebê cabe aí atrás Cabe lá, ó Só que o bebê cabe aí atrás Dá um tchauzinho E, gente Vem pra cá, ó Vem, Ju Primeiro link da descrição lá Primeiro link da descrição, tá? Do meu namorado Então vocês já se inscrevam no canal dele Deixa muito like Que vai sair vídeo novo E, pessoal Ju também vai fazer o meu canal, né? Quem sabe Nessa frente eu faça um... Gente, se vocês querem que ela faça no canal Deixa muito like Comenta bastante Esse foi o vídeo do meu canal Se vocês gostaram Deixa muito like É isso Tchau, tchau Obrigado.